Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Soares, a gente vai bater um papo agora com o Daniel Coutinho. O Daniel tem uma carreira praticamente inteira dedicada a motion, com passagens pela TV Globo, pela Band, pela Record. E aí ele vai para os Estados Unidos e tem a oportunidade de trabalhar com alguns escritórios muito renomados da área, o Imaginary Forces, o Blur e o Stardust. E agora ele está na Buck, em Los Angeles. Então a gente vai bater um papo de tipografia nesse universo de motion, a ênfase dele é a animação, então a gente vai tentar dar uma aprofundada a mais de type em animação, type em motion. Então, Daniel, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Vamos então voltar lá no começo da sua carreira, porque a sua carreira é muito dedicada a motion, mas lá atrás você fez o Nesp, que nem tinha motion na época, devia ser uma coisa que você... Como é que você foi se identificar com essa questão de design gráfico, design industrial? E em que momento dessa formação de design gráfico industrial você acaba sendo sensibilizado para trabalhar em motion? É, essa foi uma questão interessante do motion, que realmente é uma indústria nova, ainda dá para falar que é uma indústria nova e realmente quando eu comecei a faculdade eu ainda não sabia exatamente dessa área. Mas o que aconteceu foi acho que aquela história típica do criança que sempre desenhou e escrevia bastante também, gostava que escrevia bem e quando chegou a hora de escolher o curso da faculdade eu procurei uma ajuda, uma orientação profissional e descobri que os dois caminhos que se eu seguisse caminhos de jornalismo ou de áreas criativas como design seriam coisas que talvez eu tivesse potencial. Acabei escolhendo a Unesp, tentei a Opscar também, a USP, rádio e TV, diagramação. Na época a Unesp chamava desenho industrial, hoje o curso mudou para design gráfico, que eu acho que é mais pertinente. Acabei fazendo a Unesp e acho que esse nome desse estúdio vai aparecer bastante na nossa conversa, mas MK12, quando eu estava há mais ou menos três anos já na faculdade, alguns veteranos começaram a aparecer com esses videozinhos, com o timezinho de animações que esse estúdio MK12, que eu nunca tinha ouvido falar, estava fazendo e coisas de propaganda, coisas de, mesmo curta, pequenos curtinhas de animação, combinando animação com fotografia e usando técnicas que eram muita novidade para a gente. Aquilo foi fascinante e hoje eu vejo muita gente da área falando que começou quando viu aquilo, quando viu a MK12 lançando aquelas coisas que ninguém entendia ainda como era feito. Então isso gerou aquela curiosidade, que programa que se usa, como que eles fazem isso. Então eu fui atrás do After Effects, fui atrás de tudo isso por conta. Realmente na faculdade, esse assunto não era parte do curso, ainda não era uma coisa... Eu tive algumas, duas aulas que passavam por animação e televisão, mas realmente Motion Graphics, que era como a gente chamava, um termo que a gente usava mais antigamente, hoje a gente usa mais animação mesmo, mas o Motion Graphics, aquele que a gente viu no começo da MK12, da SAIL, de outros estudos assim, eu só fui ter contato mesmo com esses quick timezinhos que vão passando de HD em HD, de pendrive em pendrive e... E aí você... quer dizer, ainda na faculdade você já vai buscar... Eu imagino você lá na faculdade vendo essas coisas da MK12, olha para o mercado brasileiro e tem propaganda e tinha Broadcast Design, que são esses trabalhos para as redes de televisão. O que aconteceu foi, na verdade, meu pai é o culpado de ter me trazido, encontrou num jornal, ele recortou para mim de um jornal uma propaganda do programa de estágio da TV Globo. E meu pai insistiu tanto de eu ir procurar, de ir atrás, de mandar meu currículo e tal, que eu fui e tem um processo seletivo muito rigoroso, demorado, são diversas etapas, dinâmicas e tudo mais. Mas no fim eu tinha, por sorte, por ter explorado After Effects por conta própria, eu tinha ali no meu portfólio, na hora que eu consegui filtrar, consegui passar bastante adiante no processo, eles tinham uma ou duas animaçõezinhas para ver de coisas que eu já tinha feito e eu acho que isso ajudou muito para eu conseguir o estágio na Globo. Então, realmente eu fiz esse estágio de um ano em 2006, enquanto eu ainda estava no último ano da faculdade, mas era só aquele, somente o ano que você faz o seu processo de conclusão. Aliás, eu estou aqui lembrando, acho legal falar agora, já que a gente está, claro, no universo de fonte, uma coisa que eu aprendi bem lá atrás, explorando o After Effects e fazendo esses trabalhos de faculdade, aquela ideia que no começo, acho que todo mundo adora fazer, que são essas letras escriturais, essa coisa cursiva de animar como se fosse um lápis escrevendo, e você aprende, você vai fazendo, você comete alguns erros, acho que todo mundo bate a cabeça nisso inicialmente, mas, no fim, você acaba aprendendo a tomar bastante cuidado com ligações, com as partes onde os traços se cruzam, porque quando você está tentando usar uma máscara para revelar o texto, às vezes quando você passa por uma linha onde já existe um cruzamento, acaba aparecendo um pedacinho do cruzamento. Então, você tem algumas, hoje, isso é uma coisa que a gente não pode mais deixar acontecer hoje, você tem diversas alternativas, você limpa antes no Photoshop, separa suas camadas por linhas, antes a linha que não aparece em nenhum cruzamento e vai emendando diversas, ou então, plugins como o Particular, ou o 3D Stroke, ou mesmo no 3D, no Cinema 4D, você tem diversas alternativas para deixar essa linha fluente e para ir revelando esse texto escrito. Então, cuidado, sempre deixa bem limpo isso daí, porque ainda vejo, às vezes, um texto aparecendo e você já vê o cruzamento de uma linha que ainda não existe, então... E aí, como a gente estava falando do estágio na Globo, isso foi fantástico para mim, porque você pega uma fluência no software, porque a minha parte era especificamente arte e infografos para jornalismo. É interessante, porque você passou pela Globo, aí você passou pela Band, depois pela Record. E nas 13, você estava focado em infografia, ou você também acabou se envolvendo com promos, com lower thirds? Nas 13, eu fiz jornalismo. Então, eu posso dizer que, na verdade, você acaba que, na prática, no dia a dia, você acaba seguindo fórmulas que já são desenhadas, fórmulas que já funcionam, já são aceitas. E todos os lugares que eu cheguei, eu já cheguei já para fazer, já para entregar. E como eu já tinha a experiência do meu estágio, foi fantástica para mim, porque os próximos lugares onde eu ia, as outras TVs que eu passei, por meu currículo, isso era muito forte. Então, eles já me colocaram para trabalhar normalmente e... Na verdade, nessa questão de podcast, nessa questão de jornalismo, nessa questão de entregar todas as coisas muito rápido, a criação acaba ficando um pouco por conta de matérias especiais que às vezes aparecem. Então, você tem no dia a dia os jornais que têm aqueles... os jornais que estão falando das notícias mais recentes e tudo mais. E os canais, a Record e a Band, mesmo a Globo, todos têm alguns jornais que tentam fazer semanal, alguma matéria mais profunda, algum conjunto de matérias, às vezes uma série de matérias, a Record fez. Eu participei bastante de séries de matérias, então eu conseguia. Eles me passavam coisas com antecedência, eles já tinham filmado bastante coisa, explorando algum assunto específico que eles viajavam pelo Brasil, então trazia para mim esse material. Então, eu tinha um pouco de chance de desenvolver alguma linguagem ainda dentro da marca da Record, ainda dentro da fonte de algumas coisas que são padrão. Eu tinha um pouco de liberdade para criar um pouco de identidade visual para essas matérias semanais. Você lembra de um desses projetos que você desenvolveu, que você falou, pô, esse foi muito legal, eu consegui explorar esses elementos? Sim, sim, sim. E essas matérias, para te falar a verdade, essas matérias que eles faziam semanais, a Record investia bem e fazia coisas muito interessantes de séries. Então, eu lembro que a gente fez uma série sobre a Transamazônica, que é uma rodovia no norte do Brasil, que nunca terminou e os caras foram lá viajar e trouxeram imagens muito legais e os produtores realmente vão atrás de aprofundar no assunto. Então, eu consegui criar, eles trouxeram imagens já e começaram a editar isso. Então, isso foi feito com um certo tempo. Então, eu tive como usar, aproveitar essas imagens e fazer uma abertura para essa série. Então, era bem legal porque você tinha a abertura, obviamente, do jornal, e você entrava no Camera Record, se eu não me engano, na sexta-feira à noite. Você tem a abertura, você tem a linguagem do jornal, mas dentro do jornal, você tem uma série, uma minissérie ali de jornalismo, de um assunto específico, que tem a sua própria abertura, tem as suas próprias tarjas. Então, eu tive a chance de desenhar, de criar tarjas e aberturas, algumas passagens de repórter com cores, com uma linguagem da matéria, porém, respeitando fontes, respeitando o tamanho de fonte, respeitando as coisas da linguagem da Record. E aí, bom, você passa por três grandes emissoras, né, três grandes no Brasil, e o que acontece? Sente uma certa estafa, sente um certo comichão, que você vai para a UCLA, lá nos Estados Unidos. Exatamente. Conta um pouquinho como é que foi essa transição, o que te motivou a ir para lá. É, foram cinco anos de jornalismo que a gente estava, como eu estava te falando. Então, é claro que te dá uma fluência, te dá todo aquele lado bom que eu estava falando, de quando você aprende, de quando você lida com a coisa rapidamente, lida com a pressão. Mas a Mk12 ainda estava fazendo aquelas coisas fantásticas, e aí a gente ainda estava, e cada vez mais, porque daí os softwares vão acompanhando, o computador vai ficando mais barato, menor. Então, você vê que os estúdios, mais estúdios começam a aparecer, os clientes começam a ir atrás disso daí, de ver como que investir nisso. Então, a gente, e a gente no Brasil, eu absorvia muito esse conteúdo que era criado aqui nos Estados Unidos. Eu lembro até, ainda no estágio da Globo, em 2006, quando eu tinha um tempo, eu ia ali na internet e ficava coletando, salvando esses quick times, assistindo essas coisas. Tanto que eu conseguia até, existe um blog bastante importante na área de motion graphics, que é o Motionographer. E, na época, eu, de tanta coisa que eu assisti, de tanto que eu estava ligado, eu acabei sendo convidado por eles para participar. Então, desde 2006, eu sou um dos contribuintes, uma das pessoas que escrevem, quando aparece alguma novidade, alguma coisa, eu tenho como escrever, mostrar e compartilhar com todo mundo. E essa ideia de propaganda era, de certa forma, me despertava uma curiosidade. Como eu trabalhei muito com jornalismo, durante cinco anos, eu tinha a curiosidade de saber como que esses caras faziam essas coisas, como que... Eu conhecia as ferramentas, mas como que dava para fazer uma coisa com tanto acabamento? Será que era mais tempo? Essa curiosidade foi o que me fez tentar explorar, tentar arriscar vir para cá. E o que eu fiz ao ICLA foi um curso de design, que realmente me fortaleceu, me relembrou, me deu uma pulida nos conhecimentos fundamentais de design. Não era focado em animação, mas o curso, ele... Aqui nos Estados Unidos, claro, existe sempre a questão do visto, de como trabalhar aqui, mas o próprio curso da ICLA me dava a oportunidade de trabalhar depois, por um ano, como freelancer, para aplicar as coisas que eu tinha aprendido no curso. Então, eu já saí do Brasil com isso em mente. Eu sabia que, assim que eu terminasse, é claro que eu ia ter que ter uma grana para me bancar aqui durante um ano e meio de curso, mas terminando eu tinha a chance de trabalhar aqui, era o que eu mais queria, eu já tinha uma lista de estúdios, eu já estava mandando e-mail, muito e-mail eu mandava e ninguém respondia, mas eu sabia que eu ia bater na porta e alguma coisa ia acontecer. Então, o curso da ICLA foi bem legal, porque você tem que apresentar os seus trabalhos em inglês, na frente de pessoas, você tem que explicar algo que você fez como professor, e isso em inglês. Então, isso vai te dando um pouco mais de desenvoltura para depois bater nas portas dos estúdios, que foi o que eu fiz. Foi uma experiência bem legal. E lá no curso, tinha alguma ênfase específica em tipografia, nessa questão de motion? Não exatamente na questão de motion, mas eu fiz alguns trabalhos interessantes nessas aulas. Eu tive, na verdade, duas matérias de tipografia, um e dois. E a segunda, ele tinha um foco muito grande em matrizes, então ele pediu para a gente andar para a rua e procurar materiais, coisas que a gente conseguisse transformar em letras. Então, qualquer coisa que tivesse um grid, que você conseguisse enxergar letras ali e preencher, ele pedia para você explorar, ele achava legal essa ideia de encontrar tipografia em diversas áreas, em diversos lugares, que antes você não imaginava. Mas no primeiro curso, eu tive alguns trabalhos muito legais, e um deles era esse de... Ele passava uma cartilha grande, de diversas fontes, até fontes mais antigas, já impressas no papel, para você xerocar, ampliar, ou reduzir, recortar, e montar uma composição, explorando as formas, explorando uma letra como uma forma gráfica. Então, eu acho que isso é um exercício muito legal para... A gente, às vezes, acaba que, ainda mais hoje, que é tão fácil você simplesmente digitar um texto, escolher uma fonte em qualquer software, você acaba que vê o texto como uma coisa separada do design, de certa forma, assim, uma coisa, vamos dizer, complementar do design. Mas quando você começa a recortar e colar a fonte, e ver, e usar a curva de uma fonte, combinada com a parte reta de uma outra, um ângulo de uma outra, você começa a ver a letra como uma forma gráfica, você começa a ver ela como... Qual o espaço que ela está ocupando. Isso aqui lembra um meio círculo, então eu posso usar isso aqui mais pesado, combinado com diversas pequenas letras ali. Então, e o fato de ser manual também é muito legal. O fato de você trabalhar com a mão e você acaba olhando a fonte com mais... Você vai procurando alguns detalhes, alguma nuance que a fonte tem, que você não via antes, quando você simplesmente digita e aplica uma fonte. Esse processo de você ir construindo as fontes, de você ir pegando os pedaços, eu imagino o quanto que isso é um trampolim para você, naturalmente, pensar em como você vai animar essa construção toda, né? Sem dúvida. Tanto que eu peguei isso e levei essa tarefa para a minha abertura do meu reel, a montagem que eu fiz de trabalhos. Assim que eu fiz a minha montagem depois disso, eu peguei e aproveitei essa ideia da colagem e fiz isso na abertura do meu reel, porque, sem dúvida, quando você recorta a letra no meio e combina ela com outra, você já imagina que ela veio de baixo e atravessou e tinha algo na frente. Você já vê o movimento ali nessa montagem de recorte e das formas. Então, você explora as letras como elementos que você pode explodir, você pode movimentar. Isso abre bastante as suas possibilidades. É muito legal. Falando em abrir possibilidades, então você termina o curso da UCLA e você vai explorar essa oportunidade de visto fazendo projetos para alguns escritórios que são escritórios super admirados na área. Conta um pouquinho como foi esse pós-curso. Eu tive a sorte de conseguir. Comecei a bater nas portas e ter respostas positivas de alguns estúdios como freelancer. Eu tinha essa chance, o que eu mais queria mesmo, enquanto eu tivesse esse um ano de liberdade, eu queria ser freelancer e passar por mais estudos que eu pudesse para ver como que eles trabalhavam. Eu queria ver tudo. Eu queria ver como era a mesa, qual que era o computador. Se tinha algum segredo, a gente não sabe. Mas não tinha nenhum segredo mesmo. Era só o trabalho em grupo, principalmente o trabalho em grupo. Isso é uma coisa que eu aprendi bastante aqui. Então, alguns estudos que eu passei foram a Imaginary Forces, a Stardust, a Blur. E a Blur é um pessoal muito legal lá. Eu fui muito bem recebido. E o que acontece na Blur é que eles têm dois departamentos, de certa forma, separados, pelo menos quando eu estava lá. Passei alguns meses como freelancer lá. Eles têm um departamento de Motion Graphs, que é um pouco menor. E eles têm um departamento de 3D, que o portfólio deles é bem... Dá bastante ênfase nessa parte de 3D realista, abertura para games e tudo mais. Eles são fantásticos nessa parte. Tanto que eles estavam, na época, fazendo a abertura para o filme do David Fincher, o filme que chama Girl with the Dragon Tattoo, que no Brasil foi os homens que não amavam as mulheres. E eu andava pelos corredores e eu via os papéis impressos, colados, anotações. E aquilo era fascinante. Na verdade, eu não participei desse projeto, mas você respirava... Ali estava no ar, aquilo estava todo mundo dedicado. E você conseguia ver que era um projeto muito importante para a casa. E, principalmente, eu conseguia perceber, porque a produtora executiva, que também participou desse projeto, ela ficava ali com a gente, na sala desse departamento menor. Então, ela conversava bastante e contava para a gente de como a relação do diretor do filme era uma relação muito próxima com o diretor da Blur, que estava criando a abertura. O David Fincher eu consegui, e eu aprendi, conversando, assim, com ela, que ele estava cuidando dessa abertura como se ela fosse parte do filme. Ele era um cara muito exigente. E aquilo já... Eu acho isso fantástico. Talvez a gente converse mais sobre aberturas de filmes e tudo mais. Eu acho isso fantástico como, às vezes, você consegue já começar a contar história. Às vezes, você consegue até usar essa abertura acrescentando na história algo que você não conseguiu colocar na edição final do filme. Você usa essa abertura para começar a introduzir a pessoa na história ou apresentar algum personagem ou alguma coisa assim. Então, ela me contava de como o David Fincher era muito exigente com as cenas. Ele olhava e eles tinham muitas reuniões. Então, é muito legal ver como você está num universo de animação, de design gráfico, com animação, com motion graphics. E, ainda assim, isso faz parte de cinema, que é uma coisa já grande, tradicional, uma coisa que você já, desde criança, você vai no cinema. Então, inclusive, eles pegaram e convidaram todo mundo da Blur na época. Mesmo os filmantes, eu fui também para assistir a estreia do filme no cinema. Levaram todo mundo para a gente assistir a abertura. E, até hoje, é uma coisa que eu nunca participei de nenhuma abertura de filme. É uma coisa que eu tenho, ainda é uma coisa que falta para mim, para o meu currículo, que eu gostaria muito de fazer. Era isso. Porque, quando você assiste esse trabalho naquela tela gigantesca, com aquele som bem melhor, é fantástico. Uma coisa que eu gostei muito, claro, a abertura desse filme é muito embasada no 3D realista. Eles fazem caricaturas, não caricaturas, mas eles representam os próprios atores. Você vê os traços dos atores ali, mas tudo num universo mais abstrato, preto no preto. Muito bonito o render e o 3D avançado que eles têm. Mas, quando você olha a tipografia, também é muito legal o que eles fizeram com a tipografia. Eles fizeram algumas adaptações nas letras e a elegância que... É uma coisa bem legal de se reparar como referência e como inspiração a elegância no movimento das letras. Aquela... A letra tem sempre um movimento... Em inglês a gente fala drift, mas aquele movimento sutil de câmera, sempre afastando, nunca parada, nunca parecendo que ela é um cartão colado em cima. Ela está sempre parte ali do universo e cada vez que você corta para um nome, para um crédito novo, você percebe que existe uma perna de uma letra que está sendo ainda estendida, revelada, atravessa ali da letra A, por exemplo, eles tiraram, então deu uma cara mais clássica para a fonte. Então, eu acho que essa elegância é uma coisa legal da gente aprender, porque às vezes a gente quer, a gente como anima, a gente adora animar, adora as máscaras e tudo mais, a gente quer revelar o texto todo, mas às vezes quando você corta e o texto já está lá, mas ele está só sendo completado, você só vê bem lentamente aquela revelação sutil de uma parte da letra, aquilo dá uma sutileza, uma elegância que combina com a linguagem da abertura. Então, esse foi um projeto grande que infelizmente eu não participei, mas eu consegui pegar um pouco do ambiente que estava ali. Incrível, porque você ainda não participou de aberturas de filme, mas eu acho que é uma questão de tempo, porque você passou por esses escritórios grandes e conseguiu cavar um emprego na Buck, que é um escritório também desses muito renomados, um pouco mais focado na parte comercial, na parte de propaganda, mas que está ali produzindo coisas incríveis. Eu até destacaria um projeto que está no seu portfólio e que tem uma conexão muito grande com aquela questão que você trouxe, daquele pensamento do seu professor da UCLA de ver os objetos e com os objetos montar palavras, que é o Factory para o Facebook. Como é que foi pensar esse projetinho? maravilhoso, tipografia do começo ao fim. Isso, ela não se repete, cada cena ela tem uma tipografia nova. Esse trabalho, na verdade, eu trabalhei como animador, mas eu acompanhei de perto os designers criando isso daí e o Facebook Factory é uma agência dentro do Facebook que tem designers, tem engenheiros, escritores, diretores, produtores, uma equipe, uma agência dentro do Facebook que cria conteúdos para o Facebook. Então, cria comerciais, cria animações, cria tutoriais. Então, eles queriam que a gente fizesse, de certa forma, um manifesto, uma apresentação de quem são eles ou nem bem quem são eles, mas qual a mensagem, qual é o espírito da ideia do Facebook Factory, da fábrica do Facebook. Então, a banca optou por fazer essa ideia de stop motion, de fotografar bastante coisa, de fazer bastante coisa manual, bastante coisa realista e trazer isso para a animação, combinar isso com animação, combinar com 3D e tudo mais. Então, foi bem legal participar desse projeto e eu lembro que eu fiz uma cena, eu fiz algumas cenas e uma que eu fiz era realmente uma cena que falava amazing e eu fiz os testes de animação, de como, eu fiz o teste no After Effects de como essa letra ia se formar para que depois eles pegassem isso e fotografassem de forma prática. então, pegaram o timing e a peça e como cada parte chega na sua posição final, passaram isso, imprimiram isso ou então, acho que assistiram no vídeo mesmo e foram fotografando quadro a quadro para reproduzir aquilo para reproduzir aquilo de forma prática. Foi uma experiência muito legal, a banca às vezes pega algum projeto assim e é incrível ver como eles são, como a equipe é criativa, como eles são, como eles abraçam uma coisa assim e foi um projeto bem demorado, foi um projeto que bastante artistas do escritório se dedicaram para ajudar e o resultado foi bem legal, achei bem legal também. O resultado é fascinante e eu acho que aí você tem um projetinho que você contribuiu agora, acho que um dos seus mais recentes do momento da nossa entrevista que é um projetinho que chama Móbilo de uma iniciativa de uma galera do Animography que é exatamente isso, você animar, como é que você anima uma construção de letra, como é que você vê esse projeto, como é que foi participado desse projeto, conta ele em mais detalhes. Ele ainda nem saiu, então infelizmente a gente não, eu ainda não tenho, não posso mostrar nada ainda, mas ele, foi muito legal, eu recebi esse convite, são mais de 200, mais de 200 animadores participando desse projeto, o Animography, como você falou, é essa empresa que cria fontes, mas ela especificamente cria fontes animadas. E me convidaram para fazer, eu escolhi uma letra e é muito legal porque eles te dão uma limitação, eles já te dão a forma da letra desenhada já no After Effects. Qual é a limitação que você tem? É um segundo de animação para fazer. E parece que não é nada, mas ali são 24 frames que você consegue, nossa, você pode até, tem até um exemplo, uma franchise, é uma fonte que já está no portfólio deles, você já consegue ver e fantásticas as coisas que se consegue fazer com um segundo de animação. E, agora, é claro, achei bem, outra limitação eram três cores e o usuário que comprar a fonte ele vai poder escolher as três cores, vai ter toda essa possibilidade, essa abertura no After Effects. Eles mesmos criaram um script chama Characteristics, é um script que te possibilita, você tem alguns settings, algumas opções ali, você já escreve a palavra que você quer e ele cria para você a palavra ali usando essa fonte animada que você comprou, que você adquiriu. E, ainda assim, mantém, por verdade, você ainda consegue ajustar o entreletas, você consegue ajustar algumas coisas ainda para facilitar o uso dessa fonte animada que ela não vem como uma fonte comum, ela vem, claro, como pré-composições do After Effects para você usar na sua composição principal. É bacana, porque nesse universo da animação tipográfica, específico da animação tipográfica, acho que tem um cara que é importante a gente mencionar o trabalho dele, é um francês que se chama Thibaut de Furnard, que imagino que você conheça o trabalho do cara, ele tem um projeto de graduação que ficou famoso, que conta a história da tipografia, do papel até a tela, e depois ele lança dois em seguida, não em seguida, mas um que foi trampolim para o outro, um espécimen animado da futura, e depois um promo de venda de uma fonte da Tipotec, que chama Karloff, que é uma fonte toda conceitual e tal. E ali ele vai na riqueza da animação, o negócio é... Exatamente. No caso desse... É, no caso dessa... Do... 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 From Paper to Screen, eu... Eu acho bem legal a ideia, o que me lembra, e algo que eu poderia compartilhar como uma dica, como uma visão minha, é a gente lembrar que a animação, é... Quando você está fazendo a animação no vídeo, é você que controla o tempo, o tempo de leitura, como ele fala, ele dá aquela visão do papel para a tela. No papel, você... No papel, é o leitor que comanda. No papel, o leitor tem aquele design, aquela fonte ali e o tempo que ele quiser. Ele consegue olhar, ele consegue observar o detalhe, o tanto como ele quiser e a leitura dele. Agora, na animação, você está controlando o que ele vai ver, o tempo que ele vai ver e... Como ele vai ver aquela fonte, como ele vai ver aquelas palavras. Então, é um poder na sua mão, então... E também é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Muitas vezes, a gente esquece que a gente, como animador, a gente quer colocar cada vez mais coisas e fazer tudo se mexer, mas a gente... É uma coisa também que eu aprendi em TV. Existe um tempo de leitura, existe um tempo que a pessoa vai conseguir ler. Às vezes, a gente está trabalhando com a mesma frase ali durante dias, a gente já sabe qual é a frase, a gente não... A gente quer tirar ela logo ou animar ela, fazer alguma coisa com ela e a gente esquece que... Esquece que o leitor... É a primeira vez que o leitor está vendo aquela palavra, aquele texto e tudo mais. Agora, o que é muito legal que é um exemplo bom que você citou, porque você traz vida a animação, além de você ter a animação, existem diversos paralelos com o impresso, mas existe o tempo de leitura e existe também a possibilidade enorme que a animação abre para você de... Esses são exemplos bons que você deu, porque quando você começa a explorar a escala da fonte, ele tem bastante exploração assim. No papel, quando você explora, quando você faz um design gráfico ou um pôster ou alguma coisa, você consegue explorar, claro, a escala, o tamanho da fonte e tudo mais. Mas em animação, você consegue enxergar isso como uma letra que está mais próxima de você, ela pode estar mais próxima da câmera. A animação traz para você, mistura um pouco a ideia de câmera, de cinema, de TV, né? Então, o que significa se ela está mais perto da câmera? A câmera pode afastar e enxergar alguma coisa que estava ali atrás. Você começa a usar esses elementos para revelar, um elemento revela o outro, então, o eixo Z aparece para você como uma possibilidade enorme, assim, no impresso você sugere isso, mas na animação você consegue, de fato, enxergar, de fato, simular o movimento. Isso dá uma riqueza, abre bastante possibilidade. Você citou esse cara, ele explora bastante isso que é muito legal. Cara, essa questão, né, de olhar as formas e ver como elas vão, é lógico, na animação isso é tudo mais, é tudo mais forte, né, em créditos quando a quantidade de texto é pequena, mas eu acho bacana a gente, se a gente olhar a questão do uso de fontes nesse universo todo de motion, pelo menos para os propósitos da nossa conversa, né, eu gostaria de separar três, como se fossem três universos, né, um universo que seria o broadcast, né, que é o que acontece na TV, as tardes, os promos e afins, o universo de TV e séries, né, com aberturas e créditos de fechamento, e também um outro que tem se tornado muito forte, né, que envolve linguagem de infografia, muitas vezes envolve explicação ou a explicação de como um produto novo ou um serviço novo funciona, então vamos passar um pouco por essas categorias para a gente tentar explorar um pouco, então vou resgatar um pouco daquela sua vivência de broadcast, porque hoje, é lógico, com HD criou-se um universo maior de possibilidades, né, de broadcast, então hoje, já tem algumas empresas, lógico, algumas type founders que fazem suas fontes específicas para a TV já com essa reflexão, tipo, qual é a fonte que rende melhor para, né, para, que tem uma, oferece uma renderização melhor em tela, né, e eu lembro do exemplo que a Fontesmeet desenhou para a Sky News, que, cara, tem ali, assim, você vê que tem um pensamento muito claro de como é que essa fonte é renderizada na tela, mesmo que o HD a tela é de alta resolução, ainda assim, dá algumas, dá algumas questões, né, eu acho que é interessante fazer um paralelo dessa, de ver o resultado na Sky News e de ver, por exemplo, o resultado na G1, que usa também uma fonte que é mais, que tem um pouco mais de propriedade, mas na hora você vê que a renderização dela não é tão, assim, suave, e vai, como é que era isso lá na época em que você estava fazendo o broadcast que não tinha HD ainda? O HD ainda era uma novidade, estava aparecendo ainda, nossa, agora sinto uma pessoa antiga agora, mas realmente a gente estava o tempo todo pensando no, não, existe aquela questão do title safe, né, da área que é segura para usar o texto na TV e aquilo ainda era o que a gente chamava de 4x3 ainda, a TV SD, a Standard Definition ainda, é, mas realmente tanto a Globo quanto outras TVs elas tinham as suas fontes, a Globo realmente era bastante rigorosa na questão da fonte, né, a Globo Face é a fonte que acho que domina até hoje, tudo que você vê de informação ali na TV ainda é ela, imagino eu, é interessante que você acaba tendo, às vezes o que te limita também te traz um desafio para como você explorar essas fontes, aliás, eles usavam também a futura, então a gente tentava combinar, como às vezes um infográfico que aparecia, você tinha um título você tentava usar a futura e as informações eu usava a Globo Face, e às vezes a gente tinha alguma abertura de alguma matéria especial, alguma coisa que era uma chance de a gente criar alguma coisa nova, mas sempre respeitando a fonte, senão você acaba tendo que, é uma chance de você tentar enxergar essa fonte, como trabalhar ela, como fazer ela funcionar numa arte nova que você está tentando criar, mas realmente, por eu ter trabalhado em jornalismo, a leitura era o principal, a leitura era tudo que você tinha, primariamente você tinha que pensar na leitura, tinha que funcionar na TV, inclusive, eu lembro, a gente trabalhava, a gente tinha sempre que tomar cuidado porque a TV, a TV do padrão estándar, tradicional, antes do HD, ela era aquela TV de linhas, então, dependendo do design que você fizesse ou da fonte, se ela tivesse uma linha horizontal muito fina, ela tinha um batimento por conta da TV se transmitia a imagem em linhas, então, a gente tem sempre um pouquinho de desfoque, bem sutil, ou evitar um contraste de cor muito intenso para evitar que causasse esse batimento na hora que a pessoa está insistindo na casa dela na TV mais tradicional. A questão jornalística tem esse enfoque muito grande na leitura, na leiturabilidade, na compreensão das informações, e os promos, por outro lado, tem, acho que, um viés muito mais de propriedade de linguagem, de estabelecer mais um ponto de contato forte de branding, e nessa situação, nessa busca por uma propriedade de linguagem, você está assistindo um conteúdo que é da Globo, você não está assistindo um conteúdo que é da Record, ou você facilmente identificar esse conteúdo desse canal. Tem também o exemplo de uma outra fonte que também é desenhada pela Fontesmith, que é fantástica, que é para o Channel 4, lá no Reino Unido também, que é uma fonte muito, muito proprietária, assim, você vê, tem decisões, o G é muito característico, o R, terminações e junções, fica muito, muito forte, é muito fácil você ver um promo anunciando um seriado que eles vão ter na quarta-feira às oito e meia da noite, se você tirar aquilo de contexto para alguém que acompanha muita televisão, você vai facilmente falar, esse aqui é um programa do Channel 4, sem falar mais nada, você vai pegar e falar, pô, de que canal é isso aqui? Eu quero falar, pô, é do Channel 4. E aí, essa questão de propriedade, de linguagem, e de ter essa questão muito forte de autenticidade, originalidade, abre caminho para a gente falar sobre toda essa questão de aberturas de filmes e aberturas de séries, e toda essa questão, e é muito bacana, assim, no nosso universo, tanto no universo de motion, quanto no universo do gráfico, enfim, nesse universo de design, tem um grande herói no começo da história que é o Soul Bass, que tem ali... Nossa, é verdade, é verdade. Nossa, o cara, realmente todo mundo cita ele, todo mundo que hoje faz essas aberturas, essas coisas, eu cito o Soul Bass como o pai da abertura dos créditos de cinema. Ele era um design gráfico que também fazia outras peças gráficas, mas ele ficou famoso quando ele começou a usar o design gráfico no cinema, tentar colocar, foi talvez o primeiro designer a colocar o texto em movimento. Eu imagino aquilo na época, deve ter sido fantástico. Eu lembro uma referência que a gente tem muito dele, é o filme North by Northwest, onde você tem a abertura toda do filme, ela era um take só, um take do prédio. só que ele traz os nomes dos atores e os nomes de toda a equipe do filme, ele traz na perspectiva do prédio, na perspectiva do take que ele tem ali da câmera. Então, eu imagino que aquilo tenha sido realmente revolucionário na época e é uma coisa, eu acho que é até interessante, quando você pensa nele, você pensa no... ele fez também o psicó... abertura do profil psicose, e isso há muitos... muitos anos atrás isso daí, década de 60, eu acho. Ele... você consegue ver, de certa forma, é interessante observar um certo ciclo, porque ele explorava muito o design gráfico mesmo, você sente que são as formas, linhas, formas geométricas, círculos. No psicose, ele pega e quebra o texto e reconstrói com outro texto. E traz um... uma questão que eu acho bacana, quando a gente vai falar de propriedade, a gente também pode considerar que tem esses dois grupos. Então, a gente tem a propriedade pela animação, vendo pela perspectiva de type. Então, a maneira como você anima a fonte pode te dar propriedade ou você realmente tem propriedade pela forma. Caso de Doctor Strange Love, que tem aquelas fontes maravilhosas, a animação não tem quase nada, mas ela ficava bonita. E é interessante quando as duas coisas se combinam e fica explosivo, que acho que é o caso de Seven. Isso. Nossa, Seven é um exemplo fantástico. Uma das minhas favoritas e é um exemplo fantástico. O Seven, de novo, David Fincher, aquele mesmo do Girl of the Dragon Tattoo, mas o Seven é de antes, claro. E aquilo ali é aquela história que a gente lembra. As cenas que você vê na abertura são cenas realmente filmadas, mas que não estão no filme, mas que te informam já sobre o personagem. No caso, Kevin Spacey, que fez o serial killer, que depois, que gera toda a trama do filme. Então, você começa a acompanhar, você vê grandes close-ups do dedo dele, dos recortes que ele está fazendo, das colagens, e aí a fonte ali acompanha, essa fonte crua, aquela animação dela, assim, tremenda, uma coisa tensa, que já vai te antecipando que esse filme vai ser tenso inteiro. E, de certa forma, então, eles exploram o... O David Fincher é um cara muito cuidadoso na forma como ele filma. Você consegue até encontrar na internet vídeos analisando de como ele, inclusive do Seven, de como ele colocava os atores, as posições que ele colocava o ator em relação à câmera para denotar uma dominância de um ator em cima de outro. Você consegue encontrar análises fantásticas do cuidado que ele tem com a filmagem e você consegue ver isso também na resposta. Foi o estúdio Prologue que fez a abertura para esse filme. A Prologue virou uma referência também de aberturas para cinema até hoje. É uma das casas aqui de Ale que faz mais essas coisas, realmente mais destaque. A fonte no Seven, ela realmente, inclusive, tem uma coisa muito legal que às vezes você percebe em alguns momentos do Seven, além de desfoques de câmera, além de integrar a fonte no universo da filmagem, de parecer que a fonte desfoca quando a câmera desfoca, parecer que usar elementos de vídeo, usar elementos de animação e de vídeo para a fonte. Isso é bem legal. Isso faz com que, de novo, aquela ideia de que não é a fonte só simplesmente um cartão por cima da sua imagem, ela faz parte. mas ela vai ajudando a te informar sobre o personagem. Ela vai te dar uma introdução de como ele é, de como ele é pananômico, de quais são as coisas que ele faz. E depois o filme vai te trazer de novo realmente a trama e quais são as atitudes. Mas você já começa a entrar no universo dele antes já. Exatamente. Inclusive, essa fonte, que é a feita à mão, ela foi literalmente feita à mão, raspada, provavelmente, com gilete ou com estilete, alguma coisa do gênero. E a fonte que acompanha, que é a Helvética, a fonte adorada pela galera de Motion, é a Helvética, mas é a Helvética processada. Quer dizer, já é uma interpretação sobre a Helvética, não é só a Helvética colocada. Então, tem esse cuidado muito, muito grande em relação a tudo. E eu acho bacana, se a gente fala de uma Helvética modificada, um outro exemplo que traz a questão da Helvética modificada, que traz uma propriedade, porque é a Helvética, mas modificaram ela e usaram a questão da animação a próprio favor é o Catch Me If You Can, o Prenda Me Se Puder. Ah, sim. É. Aquela é uma abertura bem legal. Eu via, por falar em idade, eu via essa daí no cinema também. Eu achei, era uma abertura muito legal e realmente a integração da letra, ele explorava a Helvética combinada com outra, no Catch Me If You Can. É, é uma que chama Antique, Antique, Archive Antique Extended, que é super do ano 60, né, estendida, mas fininha com umas serifas slab. Isso, então, e aí que você vê também, é muito legal você ver o cuidado do designer nessa situação de ambientar, de pesquisar uma fonte e ambientar a abertura dele na época em que se passa a história do filme. Isso, é claro, isso pode ser óbvio, mas isso é um cuidado muito legal de observar. Eu lembro que essa abertura ela tem animações, bastante animação de personagens, ela vai contando historinhas, a abertura é bastante longa e a animação da fonte não é uma animação tão complexa, mas é muito legal como ele estica partes das hastes ou partes das terminais das fontes e usa isso como elementos de composição, de diagramação e às vezes até ele faz com que essas formas se transformem em algum objeto da cena que ele está animando. eu lembro que tem a cena você tem um carinha nadando e a fonte que é um não lembro se é um M ela se estende e ela transforma numa escadinha na escadinha que ele pega e sobe a escadinha da piscina que ele sobe e passa aí na piscina. Então, às vezes nem é tanto o exagero na animação mas é a inteligência de como você simplesmente o design ainda o design no motion graphics é claro que ele é o carro-chefe. O cara explora as letras para usar as linhas como elementos de composição. Ela é uma obra de arte ela tem a música do John Williams que é assim na medida e eu lembro de ter lido também uma entrevista com os designers que comandaram tudo que as animações dos bonequinhos são carimbos de verdade então são carimbos que os caras fizeram tipo um stop motion dos carimbinhos quer dizer é fantástico ver o quão realmente o quão rico enquanto a galera vai a fundo para realmente criar esse mood preparar o terreno para daí sim vem o filme aquilo que você comentou é um filme dentro do filme ele não revela o filme mas ele te acrescenta ele te ajuda a entrar nesse universo eu vi algumas palestras de designers que falam que eles pensam às vezes na abertura como uma cortina como uma separação de que você está vindo do seu dia do seu trabalho da sua casa e você quer entrar no mundo da fantasia da história do cinema então ele vai servir como uma cortina ele é aquela ponte que te tira de um universo e te coloca em outro então quanto mais detalhado e aí eu vejo eu vejo isso e por isso de novo eu tenho a curiosidade de um dia trabalhar num projeto desse a gente tinha falado da Buck mas a Buck não faz muito desse tipo de projeto mas quando eu vejo esses estúdios e quando você lê sobre o processo desses estúdios você vê o tanto que eles dedicam às vezes tempo e às vezes pesquisa muito aprofundada me parece que é sempre um projeto que acaba que o estúdio abraça com muito carinho porque não acho que é um tipo de projeto que financeiramente ajuda muito os estúdios mas eu acho que criativamente e além da abertura criativa também é muito legal você sentar acho que o cinema acho que todo mundo dessa área gosta muito do cinema então você sentar no cinema e ver uma animação projetada naquela tela naquele som então acho que eu tenho a impressão que os estúdios se dedicam muito é legal você falar do carimbo e tal você vê como poderia muito bem ter feito de uma forma talvez digital muito mais muito mais muito mais simples mas isso tudo transparece no resultado final tem também um outro exemplo e aí eu vou conectar várias coisas que você falou essa questão da experiência de você chegar lá abrir a cortina se a gente for pensar cinema tudo bem tem cinéfilo tem gente que consome cinema que nem louco mas hoje tem uma opção para você consumir conteúdo de fantasia ficcional que são as séries que são é muito mais do que você queria você não precisa ver o episódio 1 2, 3 e 4 ou ficar esperando 3 sequências daquele filme você tem uma série que te dá 12 episódios quase de uma vez é quase de uma vez e está exatamente nesse contexto que você falou o cara chega em casa ele precisa de um espaço mental para entrar naquela série e para não cair como se fosse uma novela acho até interessante você compartilhou comigo uma referência de um artigo do Caio acho que é Caio Stock um jornalista para a Bloomberg que faz exatamente essa análise fala cara a gente tem sei lá mais de 350 quase 400 lançamentos de série impossível acompanhar e a abertura dessas séries tem um motivo diferente das novelas que a gente conheceu aqui na novela acontecia a última minissérie então tinha que resgatar um pouquinho do que do que a outra o outro episódio do que aconteceu no último episódio exatamente agora como com essa modo de consumo streaming que você vai lá e consome do começo ao fim você dificilmente vai assistir um por semana esperar então você vai consumir direto e aí não tem mais essa necessidade de usar uma abertura utilitária você vai para uma abertura de mood mesmo tipo o cara pau vamos fazer o troço ritualístico e aí para conectar com aquele lance que você falou do carinho que o estúdio tem acho que tem o exemplo do Narcos que é assim que é maluco eles falam que o cara nessa entrevista o Tom O'Neill fala que ficou quatro meses para fazer a abertura e nesse mesmo período o escritório a HBO já tinha filmado cinco episódios quase metade no caso Netflix é Netflix e o Netflix é um canal que abriu muito essa história das séries que você está falando o Netflix veio com muita força e hoje ninguém hoje a HBO por demanda o Netflix e o Ludo e outros outros veículos desses estão trazendo uma quantidade como você falou de séries que é impossível acompanhar e aí as aberturas acabam que vira uma competição é quase que uma competição a abertura faz parte do atrativo para a pessoa pegar aquela série ou não a Imagine Air Force que a gente falou antes ela assina a abertura do Mad Men que é uma abertura que por mais simples hoje tecnicamente que seja ela virou um ícone ela virou um marco na ideia de abertura de séries de TV inclusive o design que eles fizeram por final da abertura que aparece o nome Mad Men e o desenho estilizado a silhueta acabou virando aquilo o símbolo da série então às vezes você vê como as coisas são invertidas a abertura acabou criando uma coisa que virou o ícone da série aquele cara sentado com o Dom não lembro o nome eu não acompanhei a série inteira mas sentado com o braço estendido no sofá e o Narcos realmente os caras se dedicaram muito a Digital Kitchen foi para a Colômbia do mesmo jeito que o Wagner Moura conta nas entrevistas que foi aprender o espanhol colombiano lá na Colômbia para fazer o papel eles foram e encontraram um fotógrafo lá tinha que pagar tudo em dinheiro e trouxeram essas fotografias e fotografaram diversos movimentos imitando cocaína mas usando outro pó de cozinha para montar uma abertura muito elaborada muito mas de novo novética já que você gosta tanto se a gente for olhar de novo eles foram de novo para a Elvética mas talvez isso seja uma questão da época do Escobar talvez a Elvética fosse realmente uma fonte predominante não sei te falar muito da escolha deles não parece que essa relação tinha a ver com os folhetins da P&M que viajava na época eles usavam Elvética isso diz o Tom O'Neill lá na entrevista e aí ele falou puta precisa ser Elvética e parece que ele levou para o estúdio e a galera falou não Elvética não de novo não e aí alguém da equipe falou tem uma opção a Elvética que é a Neu Haas que é na verdade um desenho original do Max Midger o desenho que levou a Elvética e os caras eu não sei exatamente qual Neu Haas os caras usaram mas tem uma versão da Neu Haas com o Christian Schwartz que é um super type designer então ficou assim muitas coisas corrigidas e melhoradas e aí eles acabaram usando a Neu Haas nesse caso a Elvética a Elvética não vingou mas era para ser e isso me faz lembrar um professor da EC ali que me falava existe esse universo de fonte é muito interessante às vezes existe até rixa eu lembro que ele tinha uma preferência por uma fonte chamada Accidents e ele falava assim se ele visse um currículo com a Elvética e um com a Accidents ele ia preferir o outro às vezes a Accidents é uma fonte anterior a Elvética também mas eu acho que a Elvética se popularizou muito mais aqui nos Estados Unidos mas a Accidents tem alguns pequenos detalhes que são diferentes que dão que dão um aspecto diferente para ela e existem diversas variedades variações desse visual de fonte é o caso da Elvética é assim é curiosíssimo eu realmente pesquisando para a gente fazer a entrevista porque eu fiquei muito impressionado com a quantidade de Elvética que é usada e é muito muito curioso porque hoje tudo bem 10, 20 anos atrás não tinha tantas opções mas hoje tem muitas opções superiores a Elvética que não são difíceis de encontrar inclusive por questões de variação de peso super hairlines super black mas melhor desenhadas melhor resolvidas quase como se fosse tipo putz, beleza teve uma reflexão crítica sobre a Elvética e aí várias empresas acabaram fazendo fontes quase que é quase que uma questão de honra cada empresa tem a sua Elvética tem uma tem marcar um território tem muitas tem realmente muitas opções que são curiosas e aí essa questão da Elvética traz também pensando séries eu acho que abre uma um pequeno caminhozinho aqui que hoje também é um mercado muito forte talvez um mercado até mais forte que o de cinema que é o de games e muitos desses escritórios que a gente falou estão fazendo promos de games vídeos de games e eu lembro de um que é o Hitman que também usa a Elvética mas usa de uma forma muito fantástica esse exemplo da Elvética também a Elvética é um estúdio que é bem legal faz bastante coisas interessantes tanto abertura de série inclusive a Elastic foi a vencedora do Emmy desse ano com a abertura de uma série chamada The Man in the High Castle que é uma abertura bem legal também algumas projeções no tal negócio mas esse exemplo do game é muito legal a forma como eles exploram de novo a ideia das formas geométricas a Elvética às vezes ela parece grande na tela e tudo mais é uma abertura de game muito bonita muito fantástica e a Elastic também é o estúdio que fez também a linguagem a linguagem visual do Oscar de 2015 é o mesmo estúdio então eles tem eles exploram bastante universos e foi até se eu puder puxar esse assunto levar pra esse assunto da abertura do podcast o pacote de broadcast do Oscar foi uma coisa muito legal do ano passado eles exploram bastante anunciando quem eram os indicados e depois os vencedores e fizeram animações pra tudo pra cada título de filme e tudo mais e usaram elementos do filme pra fazer o design deles fontes e tudo mais a gente não pode esse talvez seja o grande filé mignon do assunto TV séries as aberturas game que hoje vem muito forte mas como a gente falou do Hitman que tem essa linguagem de infografia eu acho que a gente não pode deixar de falar desse conteúdo que hoje vem muito forte quer dizer essa coisa que usa uma linguagem infográfica ou usa uma linguagem de explicação pra abordar pra gerar um filme pra gerar uma solução de motion e aí tem dois exemplos que são fantásticos da MK12 do escritório que você que você adora e que te colocou nessa jogada que tem quase como se fosse eu não sei se é aí você fala se é mas que começou com essa coisa do type cinético de narrar e mexer sim sim isso acabou virando nossa isso virou uma moda que foi explorada a exaustão depois disso mas eu acho muito legal eles porque eles estão sempre pioneiros eles estão sempre explorando linguagens técnicas novas e acaba que todo mundo às vezes vai atrás da moda depois eles fizeram esse vídeo Brasil Inspired coincidentemente falando sobre o Brasil sobre cultura brasileira sobre machismo e outras coisas assim mas foi fantástico ver isso na época de aquela ideia da narração das letras e das palavras irem se formando de forma bem dinâmica acompanhando a narração o tempo da voz do narrador e aliás a execução que eles fizeram naquela época ainda é bacana de olhar até hoje eu estava olhando de novo antes de a gente conversar e eles exploram bastante movimento de câmera de novo eles estendem algumas letras vão usar como elemento gráfico e usam letras bem os blocos bem bold as letras e tudo mais e outro esse exemplo do Brasil é muito legal realmente foi explorado demais isso depois outra coisa que foi que eles são pioneiros é a de novo eu fui no cinema assistir isso daí mas aquele filme mais estranho do que a ficção eles fizeram tanto a abertura quanto alguns gráficos e eu adorei ver esses gráficos no cinema no meio da cena o personagem era um personagem paranoico cheio de manias então ele contava quando ele estava escovando as dente ele contava quantas vezes então eles traqueavam os números a fonte ali traqueava o movimento dele ele abria ele tinha todo o método de abrir as portinhas dos armários e tudo mais então apareciam os ângulos tudo em uma linha branca muito sutil muito elegante por cima da imagem e conforme ele andava atravessava a rua você via os numerozinhos aparecendo quantos passos ele dava para atravessar a rua todos esses números iam caindo aparecendo na câmera tudo traqueado na câmera na perspectiva que você estava assistindo a cena integrado de uma forma fantástica e aquilo virou escola eu vi outras diversas propagandas eu imagino o cliente falando é isso aqui que a gente quer ver eu realmente admiro a MK12 porque eles realmente são pioneiros de explorar coisas novas tipo a fonte isso no cinema a fonte integrada com a fotografia do cinema foi uma coisa muito bonita achei bem bonito de olhar de ver de apreciar e eles é legal porque muitas vezes você vê se for no site deles eles desenham a fonte para o projeto especificamente e disponibilizam ela para você comprar ou para baixar gratuitamente eu acho que até gratuitamente você baixa as fontes para usar as fontes que eles criam nos projetos então você vê que fonte para eles é uma coisa realmente importantíssima é muito legal ver eu acho interessante e fascinante como eles como você falou como eles vão fazendo explorando gerando um pouco dessas tendências e aí depois essas tendências naturalmente as pessoas vão absorvendo vão melhorando e tem um exemplo que me fascina demais que explica o primeiro um vídeo que foi produzido por uma tv australiana e ele tenta explicar o primeiro vírus que é uma primeira arma que seria a arma de combate de guerra que é feita por código código de computador não chega a ser um vírus porque tinha um alvo específico que é o Stuxnet e traz exatamente toda essa linguagem e vem junto é incrível como é que essa combinação de fonte e design gráfico em animação ela é muito ela é muito boa para esse tipo de vídeo explicativo porque você consegue misturar um ícone consegue misturar uma imagem que representa o que você está falando e consegue acrescentar ao texto alguma informação mais importante que você precisa ressaltar isso tem sido feito também bastante esse exemplo aí que você deu é bem legal o design como o design combinado com a fonte a animação da fonte para fazer um vídeo explicativo e de novo aquele estúdio aliás não um estúdio para citar mais um nome para quem quiser ir pesquisando anotando os nomes aí Patrick Clare é o diretor dessa animação explicativa aí do vírus e é realmente e é o design que depois fez aquelas aberturas que a gente chegou a citar o Man in the High Castle e trabalhou com a Elastic em outras aberturas premiadas e tudo mais então é um diretor que navegou esses diversos universos aí hoje eu tenho visto principalmente por participar do blog do Motionographer e vejo algumas discussões existe muito também muitos vídeos explicativos dessas empresas startups ou explicando algum aplicativo novo alguma coisa assim é uma linguagem que já tem bastante então a gente vive nesse universo que as coisas saturam de forma até mais rápida então é sempre legal pensar em como inovar isso daí se fosse se eu pudesse dar uma dica é sempre legal pensar em o que dá pra fazer diferente o que dá pra fazer de novo aí pra que as coisas não sejam tão repetidas aliás isso me faz lembrar se a gente tiver ainda um tempinho na época da Imagine Air Force um trabalho que eu fiz apesar de não ser abertura de filme era o tipo daqueles comerciais que a gente sempre vê de celular de pacote de celular e tudo mais mas que era uma coisa que eu aprendi experimentando e que é uma coisa que eu acho que a gente pode passar como dica pra todo mundo que estiver usando After Effects ou outros programas explorar isso também o After Effects tem uma ferramenta que dá a sua possibilidade de animar as letras já é uma ferramenta embutida no After Effects você simplesmente abre o leir ali e a ferramenta tá ali pra animar mas nem sempre não quer dizer que você tem que ficar sempre dá pra você combinar eu lembro que nesse caso da Imagine Air Force eu combinei a letra chegando de baixo pra cima mas eu combinei uma segunda animação uma animação secundária dela descendo um pouquinho de cima pra baixo o movimento dela acomodava ela no lugar dela então ao invés de você simplesmente trazer a letra de baixo pra assim e ela estacionar você dá uma animação secundária até você pode se for atrás das teorias de animação e tudo mais animação secundária é um dos elementos que é legal tentar explorar então as vezes a gente vê uma ferramenta e a gente acha que resolveu mas se você brincar um pouco mais explorar você consegue acrescentar um efeito diferente eu lembro que o diretor olhou e falou essa animação é bem legal vamos aplicar ela pro resto de todos os vídeos que a gente vai fazer desse pacote aqui porque acaba que você dá uma vida isso até é uma dica já que é uma dica pra gente o texto realmente quando você tá animando você tem que ter um cuidado pra ele pra que ele não pareça um texto uma coisa separada do resto da animação porque eu vejo que hoje em dia a gente gosta a gente anima bastante os elementos e tudo mais as máscaras anima com bastante dedicação e o texto realmente também merece essa mesma atenção a fonte então as vezes você consegue combinando a animação você consegue dar uma vida ou uma uma característica você dá uma personalidade pro texto é uma chance que você tem de dar uma personalidade pro texto então se ele pensa no Sol Bess na época que ele não tinha essas ferramentas ele explorava o que ele podia com design gráfico com o visual e com pequenas ousadias como a perspectiva e tudo mais as vezes a gente tem essas ferramentas a gente tem a possibilidade de fazer coisas bem fantásticas bem inovadoras e a gente acaba que se repete então as vezes quando você tem um tempo a mais se você tentar combinar animações se você tentar somar e tudo mais e sempre lembrar que a animação como as coisas em animação são dinâmicas as vezes você tem que pensar o seu texto aqui agora ele está nessa parte da cena ele está por cima de um fundo de uma cor mas essa cor pode mudar como que vai ficar a leitura do texto em cima de uma cor diferente do fundo ou então no próprio cérebro mesmo uma coisa que a gente esqueceu de mencionar é a letra raspada por exemplo vamos supor Brad Pitt um dos atores que estava ali ela estava ali de repente num frame ela mudava a composição do mesmo nome ele escrevia de uma forma diferente por mais que isso seja poucos frames isso dá uma vida para o texto faz com que o texto participe da história de forma mais interessante dá uma característica uma personalidade para o texto então as ferramentas hoje dão a possibilidade de a gente explorar isso quando tiver tempo claro mas para tentar fazer sempre alguma coisa diferente você falou você falou de várias coisas que eu acho que tem um projeto que é chave de ouro para a gente fechar você falou de inovação de usar as ferramentas talvez de criar ferramentas e de pensar um pouco fora da caixa a Buck tem um projeto que eu acho fascinante junto com a All Give Matter que foi para a IBM que era um packzinho durante o US Open de comunicar o desenvolvimento do jogo de forma gráfica e super animada um projeto que acho que ele dá para usar muito do que você falou para definir esse projeto sim eles têm na verdade esse trabalho foi feito pelo estúdio de Nova York hoje ela tem três estúdios ela tem um aqui em Los Angeles um em Nova York e um em Sydney que abriu recentemente esse foi feito em Nova York mas realmente foi uma forma muito inovadora as pessoas acompanhavam no Instagram como se uma transmissão dos jogos ela via as informações do que estava acontecendo durante o torneio todo de tênis e com animação fantástica dos animadores lá que são realmente fantásticas eu acho que eles tinham um pacote de renders já pré animações pré-renderizado atualizavam a informação de acordo com o que acontecia então como já estava pré-renderizado o render com a informação nova era rápido de fazer então isso subia em poucos minutos subia para o Instagram realmente eu ainda não lembro de ter visto isso feito de novo por nenhum outro estúdio ou nenhuma outra situação mas foi realmente bem legal na época porque exploraram o design realmente pensaram na fonte pensaram na linguagem visual mas trouxeram essa novidade como se fosse uma transmissão ao vivo mesmo trazer o negócio a informação que acabou de acontecer de uma forma animada interessante cara foi um papo fantástico Daniel eu acho que corre o risco da gente ficar aqui por horas e horas porque é um universo muito rico mas cara muito muito bom muito bom mesmo muito obrigado de novo por ter aceito o convite eu que agradeço Gustavo foi muito legal participar disso daí gostei muito da sua iniciativa a ideia de olhar fontes em diversas áreas do design tomara que realmente tenha contribuído com quem estiver assistindo com certeza valeu cara valeu um abraço um abraço um abraço um abraço E aí